Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Gente, vocês estão vendo que a gente está numa casa nova. Já viram no canal do Lucas aí que a gente já se mudou pra outra casa. E eu vou mostrar pra vocês a bagunça que está aqui, pra eu poder arrumar. Olha isso. Olha isso. É uma merda! A gente tirou as coisas do carro e jogou tudo aqui. Pra eu poder guardar tudo, né? Ó, a bagunça. Olha os quartos. Que bagunça. Não me diga! Tem umas coisas aqui também. Aqui é a bagunça de sempre do Lucas, que está ali trabalhando. Opa! O cachorro, o cachorro. E agora eu vou arrumar essa bagunça todinha, porque a gente chegou aqui ontem. E eu não arrumei ainda, porque ontem a gente chegou aqui e eu estava muito cansada. Tipo, muito cansada mesmo. E não consegui arrumar. E depois que eu arrumar toda, toda a bagunça, eu vou fazer um tour pela casa pra mostrar pra vocês a casa, onde a gente está ficando. O lugar aqui é porque essa casa é muito bonitinha, a depuração dela é muito bonita. É uma casa menor do que a gente estava, porque também a gente não precisa de uma casa daquele tamanho que a gente estava. É verdade. E eu vou arrumar tudo, pra mostrar pra vocês. E depois, quando eu terminar de arrumar tudo, eu vou mostrar tudo arrumadinho, todos os cômodos, tudo bonitinho. Então vamos lá. Tem alguém ali que é uma mãe, não sei o que ele está fazendo, mãe. Deixa em paz! Vou começar por essa mala aqui. Primeiro de tudo, eu vou arrumar essa cama, que é a bagunça que está essa cama. Então eu vou arrumar a cama primeiro e depois eu vou começar pelas malas. No vídeo de hoje eu vim falar sobre como se livrar do vício no celular. Cama arrumada, pronto. Agora vamos lá. Arrumar a primeira mala, que é essa aqui. O que está acontecendo aqui, velho? Slink, vai me ajudar? Não. Vai ajudar a mamãe? Vai? Vai ajudar? Vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Vai ajudar a mamãe, meu amor. Vou arrumar a mala. Eu não vou ficar gravando tudo, de arrumar tudo, porque senão vai me tornar cansativo pra vocês. Mas as partes que eu vou arrumando, eu vou mostrando. Por exemplo, já arrumei a parte de sapato. Bonito demais. Sapato eu já arrumei. Aqui também eu já arrumei. Que é a parte de perfume, maquiagem, essas coisas. E o sapato do Lucas. Tá com sede? Olha, 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 olha. Água mineral, água mineral, água mineral. Doença mental. Dois mil anos depois. Graças a Deus acabei. Depois de muito tempo. Aí agora eu vou mostrar o jeito que ficou. Dobrei tudo, guardei tudo organizadinho. Vou mostrar pra vocês. Essa parte daqui, da TV pra cá, é do Lucas. Então aqui, tá o sapato. Aqui eu guardei assim, ó. Calça, calça jeans pendurada. Blusa de frio. Não blusa de frio, mas blusa de manga grande, sabe? Que ele usa. Aqui, calça de moletom. Bermuda de moletom. E bermuda jeans e bermuda de um pano mole, que eu não sei o pano que é. Aqui, tá todas as camisetas dele. Ele tem tanta camiseta, mas tanta camiseta, mas tanta camiseta. Chega! Vocês não tem noção. Tem essa parte e tem outra da mesma altura atrás. Ó, tá vendo lá atrás? Tem outra da mesma altura. Vou desafiar ele a doar mais da metade pra quem precisa. Uhul! Aqui tá as cuecas dele, que eu dobrei tudo. Sunga. Samba canção. E aqui, pijama, cinto e cachecol. Essa é a parte dele. Aqui tá minhas blusas. Tá tudo aqui dentro, tudo dobrado também. Guardei tudo aqui. Aqui, calça jeans... Não, aqui calça de moletom, leg, bermudinha, uma calça, um conjuntinho e um macacão. Aqui uns vestidinhos, bermuda jeans, camisa. E aqui, calça jeans. Dá licença, mamãe, de novo, meu filho. Passa pra lá agora, vai. Você filma e fala. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Dá licença. Licença? Isso aqui é creme, perfume, desodorante, essas coisas. Maquiagem, uma escova de cabelo aqui, cheia de cabelo. Aqui eu organizei calcinha. Organizei uma em cada. Uma em cada espaçozinho assim. Meia, aquelas meias de usar um vestido, sabe? Aqui meu sutiã. Aqui pijama. E aqui as meias. Bolsa. Outra bolsa. E aqui sabonete, algodão, essas coisas. Aqui tá os meus sapatos, que eu mostrei também já. Tudo aqui. E minha bolsinha de sair de casa. Esse é o nosso quarto. Ó. Aqui é uma grande. Tem um banquinho de sentar aqui. Tem um criadinho desse lado. Tem outro criadinho de multa daqui. Legal e bonito. E aqui o guarda-roupa. Com a TV. O banheiro aqui. Nessa porta, o Lucas tá tomando banho. E aqui tem um espelho gigante. Ó. Espelho grandão aqui. Gente, eu... Ó o meu espelho. Ali tem um cachorrinho dormindo. E a mamãe não tá dormindo, mãe. Você tá mentindo que eu tô acordada? Não fale comigo desse jeito, seu verme verde! Esse é o tal do mula. Aqui tá as toalhas penduradas, roupão, negócio de passar roupa. Aqui é a mesa do escritório do Lucas, né? Isso aqui é a mesa do escritório dele. Essa mesa ficava ali onde tá a dele. Só que essa mesa é muito alta pra ele. Aí ele pegou e colocou a dele. Aqui é o escritório. Aqui é um quarto de hóspede. Onde eu coloquei nossas malas que a gente trouxe. Olha o tanto de mala. Agora dá pra vocês ver o tanto de mala e o tanto de caixa que a gente trouxe. Olha isso. Tem mais duas debaixo daquela grandona ali. Esse quadro aqui, gente, olha. Tô entubados. Quando o Lucas participou. Aqui ele. Daniel Saboia, Malena, Pyong, Lucas, Daniel... Danilo Gentili? Daniel. Danilo Gentili. Essa aqui eu esqueci o nome dela. Augusta, a Tati e a Tassi. Aí aqui tem esse quadro aqui, ó. Da hora. Aqui tem um lavabo. Tem um lavabo aqui. Aqui aquela bagunça que tava. Vocês lembram? A bagunça que tava aqui. Eu arrumei tudo, ó. Tem nada que mais. Tem só o notebook ali, mas eu tô levando pro quarto. Que é eu que uso o notebook. A cozinha. Isso aqui é o jornalzinho que eu peguei ali fora hoje. E aqui é a sala. Aqui tem outro banheirinho, outro lavabinho. Lavabinho. Que palavra esquisita, né? É verdade. Banheiro pequeno. Olha essas luzes aqui. E assim, parece vela. Só que não é vela. É luz. Tá vendo? Tá vendo? Você acende aqui na tomada. Aí você controla. Isso aqui é mais assim, mais assim. Tá vendo? Já desligada porque tá de dia, né? Tem esses quadros aqui também. Ó. E agora eu vou mostrar pra vocês a parte aqui do lado de fora. Né? Aqui é a piscina e um quintalzinho que tem. Aqui tem a piscina. Com um monte de ar por aqui. Aqui é um corredor. Tem casinha de cachorro. Aqui tem outro corredor. Vou tentar assustar o Lucas que ele tá tomando banho. O que foi? Você viu que era eu? Era pra te assustar. Consegui? Não. Não me deu certo. Não consegui assustar. E aqui é uma areazinha que tem. Vou pegar. Aqui é uma areazinha que tem. Vou pegar a toalha pra ele. Aqui, ó. Tamo. E é isso, gente. Essa é a casa que a gente tá agora. A gente tá mudando de casa sim, mas em breve vocês vão saber o porquê. Não posso contar ainda porque ainda é segredo, então tem que esperar um pouquinho. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixa o like aí embaixo. Comenta aí embaixo o que você achou, se você gostou, se você não gostou. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva aí. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.